Boa tarde. Todos vocês sabem que houve um inacreditável erro, o acidente na usina nuclear de Chernobyl. Ele afetou duramente o povo soviético e chocou a comunidade internacional. Pela primeira vez, nós confrontamos a força real da energia nuclear fora de controle. O acidente da usina nuclear de Chernobyl aconteceu exatamente no dia 26 de abril de 1986. Era madrugada por volta de 1h27, quando o reator número 4 explodiu, devido à falha humana. Tiveram que atualizar o sistema do reator número 4 e por uma falha humana acabou explodindo. Essa falha foi tão severa, foi tão grande, que o telhado explodiu com impacto e lançou material radioativo para vários lugares da Europa. Entre eles, Alemanha, Polônia, Áustria, Bielorrússia e tiveram impactos até em outros lugares mais distintos, como Canadá e Estados Unidos, entre outros países. Como naquela época era a União Soviética, era um país, era um sistema muito fechado, demoraram até 4 dias para informar para vários lugares. Quando alguns países começaram a sentir o efeito radioativo, a União Soviética, aí sim, se expressou e disse o que tinha acontecido. Até hoje, a gente não sabe, de fato, quantas pessoas vieram a óbito. Eles, com certeza, diminuíram muito o número, mas o impacto foi terrível. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, dois trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O teste já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de teste. O operador responsável da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Os primeiros a alertarem à comunidade internacional que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. E logo depois do acontecido, para ajudar a sanar um pouco a situação, foram enviados o que chamaram de liquidadores, que eram bombeiros, soldados e civis. Foram cerca de 600 mil pessoas que foram até lá para ajudar a melhorar ali o estrago feito e também criar um sarcófago. Um sarcófago esse que ajudou muito a não espalhar mais o material radioativo pelo mundo. Não só pela área de Pripriat, que era a cidade próxima ao redor, mas também como toda a Ucrânia, toda a Europa e todo o mundo. Cerca de 600 mil pessoas ajudaram demais. Esse sarcófago foi criado na época e depois já estava com prazo de validade vencido, devido a várias coisas e até mesmo o material da época, 1986. Depois foi criado outro sarcófago longe de lá e depois levado pra lá. Demorou cerca de 8 anos para criar esse novo sarcófago. Sendo que o sarcófago antigo ainda continua lá, então ele tem que ser retirado. Mas como tem muito material radioativo, não pode encostar, tem várias coisas de segurança que tem que ser respeitado, vai demorar até 2024 para ser retirado. Esse novo sarcófago dizem que pode durar até 50 anos, mas de tempos em tempos eles medem o material radioativo, se está apto ou não para continuar lá. A cidade de Pripriat, que ficava próximo à usina nuclear de Chernobyl, ela foi inaugurada em 1970. E em 1979 ela foi declarada cidade, sendo que em 1986 ela foi evacuada e nunca mais voltou a ser habitada. Segundo especialistas, vai demorar mais ou menos 20 mil anos para aquele lugar ali ser habitado. Só que também hoje já existem visitas guiadas para turismo, para os turistas conhecerem a área. Mas voltando um pouquinho, a cidade de Pripriat era um exemplo. Todos os funcionários que trabalhavam em Chernobyl podiam levar famílias para lá, que ficava a cerca de 10 quilômetros da usina nuclear. E a cidade era uma cidade modelo. Ela tinha muitas livrarias, bibliotecas, parques. Nascia cerca de mil crianças por ano. Então era uma cidade bem desenvolvida. E aquele famoso parque de diversões que a gente viu, ele ia ser lançado um pouco depois que teve a explosão. Então o parque nunca foi inaugurado. A gente vê aquele parque, realmente traz muitas lembranças ruins, mas assim, a cidade foi evacuada, abandonada, devido a várias coisas e várias informações erradas que deram para não preocupar, para não avisar outros países. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo e a gravidade do problema. Então com isso, depois de dias, mais ou menos 2, 3 dias, é o que são os relatos da época, mandaram todas as famílias, deram 30 minutos para as famílias entrarem na casa, pegarem tudo o que tinham ou o que queriam, tipo documentos, as coisas mais importantes, dinheiro, e evacuar. Então levaram vários ônibus e tiraram todo mundo cerca de 30 minutos. É incrível como, depois de tudo isso, tiraram as pessoas e as pessoas nunca mais voltaram. Então todo mundo que vá visitar a parte de Chernobyl, ali, Pripriat, consegue ver tudo intacto. As casas, as escolas, as creches, os hospitais. Você não pode mexer. Tem muito material radioativo, mas você consegue ver claramente que tudo foi deixado para trás. Realmente, como é chamado, uma cidade fantasma. E antes do desastre, estavam sendo planejados para Pripriat diversas obras, como uma clínica dental especializada, uma grande loja de brinquedos, um cinema com duas salas de exibição e até mesmo um parque na entrada da cidade. Tudo feito com a expectativa de que a população da cidade quase que dobraria em poucos anos. Infelizmente, todo esse progresso e bem-estar foi posto por terra no desastre ocorrido na usina nuclear. Com o vazamento de resíduos nucleares, grande parte da população ficou exposta a níveis altíssimos de radiação. Estima-se que o desastre ocorrido em Chernobyl tenha liberado uma quantidade de radiação 100 vezes maior que as bombas atômicas que atingiram o Japão na Segunda Guerra Mundial. E o incrível é que só no dia 13 de dezembro de 2000 a usina Chernobyl foi fechada totalmente. Os outros reatores continuaram funcionando, só o quadro que explodiu que não funcionava mais. E o ministro, na época, fez um discurso falando que a grande tragédia do mundo era a Chernobyl. Então, ela foi afastada e foi encerrada as atividades. O engraçado também, quando eu digo engraçado, é de um tom bem irônico, que o governo soviético, na época, divulgou o número de mortes que passava mais ou menos de 30 a 50, entre bombeiros, civis, entre outras coisas. Já o Greenpeace diz que esses números podem ser bem maiores, que pode variar de 50 mil a 200 mil. Tipo, é um número muito discrepante. Lembrando que o estrago foi terrível e depois de anos, muita gente ainda sofreu os impactos da radiação. Desde desenvolver câncer, desenvolver outras doenças. Então, isso foi passado aí de uma geração por geração, infelizmente. A cidade, como eu falei, vai ficar inabitada aí por séculos e séculos. Só que alguns animais já estão voltando à vida normal lá. Porque tiveram mutações de animais, aquelas cenas horríveis que a gente vê, mas existem, sim, alguns animais voltando à vida normal. Isso é muito bom, porque depois desse estrago todo, a gente pode ver ali a vida se renovando. E quem sabe, no futuro, daqui a um bem menos do que estima-se, possa ter vida novamente naquela área. O total de mortes é muito controverso. É difícil de ser quantificado. Alguns dados sobre os trabalhadores que tiveram contato direto com acidentes são oficiais. 31 bombeiros e funcionários da usina que trabalhavam na contenção do fogo morreram de exposição aguda à radiação. E outros 246 trabalhadores faleceram entre 1991 e 1998 de doenças circulatórias e leucemia. Quanto ao resto da população afetada, começa uma grande controvérsia. Relatório das Nações Unidas estimam que 4 mil pessoas morreram devido à exposição, enquanto ONGs como Greenpeace se falam em mais de 200 mil mortes. Liberado desde 2002, a área de exclusão, Chernobyl-Pripriyat, pode ser visitada hoje com visitas guiadas. A visita custa entre 100 a 145 euros, dependendo do pacote, e também te leva de Kiev, capital da Ucrânia, até a cidade de Pripriyat. Existem vários tipos de pacotes, dentre eles você pode até almoçar lá, o pacote já está incluso, e você pode passar a conhecer um pouco mais da história. Mas é seguro? Sim, é seguro, desde que respeite-se todos os protocolos de segurança e que você ande com um medidor de radiação. Você pode passar próximo a alguma coisa contaminada que você vai ver que ele vai aumentar drasticamente. Não pode encostar em nada que está lá, desde uma maçã, desde uma fruta, desde alguma coisa, um objeto, não pode encostar, nem um sapato, por exemplo, porque o nível de radiação é imenso. É legal fazer esse tipo de turismo? Eu acho interessante para conhecer um pouco da história, só que tem que ter um pouco de respeito, ou muito respeito. Anos atrás, mais ou menos 2015, 2016, uma blogueira comeu uma maçã contaminada para mostrar que não aconteceria nada com ela. Além de desrespeitar as pessoas que viveram ali, que faleceram, também é prejudicial para a saúde e também é contra os protocolos de segurança. Então você está infringindo uma coisa que foi designada para você não fazer. mas tirando isso, eu acho que é um bom turismo, eu quero conhecer, ainda não fui conhecer, mas vou conhecer em breve. Acho que vale a pena conhecer um pouco a história, saber todas as coisas que aconteceram e também conversar com pessoas que moraram próximo ali. Kiev não fica tão próximo, cerca de uma hora e meia, duas horas de carro, mas não deixa de ser bem próximo ali para você conhecer um pouco mais da história de Pripriat e também da usina nuclear de Chernobyl. É possível visitar a cidade de Pripriat desde 2002. As autoridades ucranianas monitoram constantemente a área e a visita somente é permitida quando os níveis de radiação estão muito baixos. É comum as agências de turismo darem um dosímetro para cada cliente, para que eles possam medir os níveis de radiação. Além disso, cada visitante passa por detectores de radiação pelo menos três vezes. Como a radiação está muito impregnada no solo e nas estruturas e por lá deve permanecer por muito tempo, é proibido encostar em paredes ou pegar alguma coisa do chão, seja uma pedra, uma folha ou qualquer objeto. Por outro lado, é interessante observar como a natureza vai se recuperando da tragédia e tomando seu lugar de volta. A presença de animais selvagens passou a ser muito frequente e em dias de sorte ou de até mesmo um susto, visitantes podem até se deparar com alguma raposa. Os guias credenciados lá ficam também responsáveis por indicar os locais que podem ou não ser visitados. Lugares muito fechados ou com grande concentração de água acumulam mais radiação, por isso estão fora da zona visitável, assim como muitos prédios que com problemas estruturais oferecem risco de desabamento. Para quem quer experiência mais aprofundada, há roteiros de dois a três dias que permitem um contato maior com os moradores dos arredores e com funcionários que seguem trabalhando na contenção da usina. O desastre de Chernobyl teve outra repercussão, o seu preço econômico e político, que apressou o fim da União Soviética. Na época, foram gastos mais de 250 bilhões de dólares para reparar todo o estrago de Chernobyl. E até hoje, existem cerca de nove reatores iguais ao que explodiu em Chernobyl em funcionamento na Rússia. Muita gente acha inapropriado, mas a Rússia continua usando esses mesmos reatores iguais aos reatores 4 nas suas usinas nucleares. Só quando o pior acontece é que o ser humano vai atrás do prejuízo. Por ambição humana, política e também erro de segurança, aconteceu essa tragédia toda. Anos depois, descobrindo que o reator número 4 enfrentava vários problemas que ele deveria ser trocado. Não foi trocado por questão financeira e várias questões políticas e acarretou em todas as coisas que a gente viu posteriormente. Não sabemos quantas pessoas realmente morreram ou quantas pessoas ficaram incapacitadas. Mas esse foi um triste relato de Chernobyl. antes, descobrindo que o reator número 4 que uma equipele de São José para que o reator número 4 não tenha sido trocado. É isso que o reator número de pessoas Não se preocupe, não tem nada de fazer, mas não tem nada de fazer! Amém. Amém.